Fala pessoal, Daniel Mamoro da Consultoria Digital e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância de você diversificar os seus canais de venda e eu também vou trazer 5 ferramentas para você poder utilizar e para diversificar os seus canais de venda então, primeiro, por que é tão importante você ter essa diversificação? é para que você não fique refém de um único canal de vendas porque pode acontecer algum problema ali no seu canal de vendas e você vai quebrar, você vai parar de vender e não tem um plano B, C ou D fora que você também deixa várias oportunidades aí para o mercado ao invés de você estar aproveitando você está deixando o seu concorrente às vezes ganhar espaço através desses outros canais de venda então é muito importante você ter essa visão de que se você só vende no balcão aí na sua loja é importante você pensar em outros meios também para você estar vendendo ali pela internet e o primeiro que eu te trago aqui é se você só tem a venda física aí comece a pensar em uma loja virtual para que você possa disponibilizar todos os seus produtos para que alguém acesse o endereço aí do seu site, da sua loja virtual e possa contratar o seu serviço, possa comprar o seu produto e aí tudo através da internet, através de um domínio que você vai criar a sua loja virtual e vai começar a fazer todas essas vendas através da internet uma outra forma que você pode também estar vendendo aí os seus produtos no caso é utilizar a plataforma do Mercado Livre ela é uma das mais conhecidas aí no mercado para você estar vendendo os seus produtos e você vai lá, faz todo o seu cadastro, coloca fotos bem legais, bem bacanas da mesma forma que você faria com o seu e-commerce mas você vai utilizar o que? a plataforma do Mercado Livre porque várias pessoas já tem o hábito de entrar no Mercado Livre e procurar os produtos que elas estão precisando então utilize a plataforma do Mercado Livre também para vender os seus produtos um outro canal que você pode utilizar para fazer vendas são as suas redes sociais sim, ainda tem muitas empresas e profissionais que não utilizam o Instagram, o Facebook, o LinkedIn ou qualquer outra rede social onde o seu público está para fazer as suas vendas eu sei que requer alguma adaptação para você poder receber o valor online atender essas pessoas através da própria plataforma só que você precisa muito prestar atenção nesse ponto aí porque tem gente ali que está querendo os seus produtos ou serviços nessas redes sociais e você está deixando para lá enquanto isso o seu concorrente pode estar ganhando o mercado aí dentro das redes sociais então fica ligado e otimiza o seu perfil da rede social para começar a fazer as suas vendas por lá também a próxima ferramenta que eu quero trazer aqui é o WhatsApp talvez você está pensando ah, mas o WhatsApp todo mundo já usa eu também já uso aqui para atender os meus clientes mas tem formas de você profissionalizar a forma como você vende aí os seus produtos por exemplo, pelo WhatsApp já tem plataformas como a Zap Commerce que você pode aí fazer um catálogo dos seus produtos enviar pelo WhatsApp e inclusive receber de uma forma super profissional então se você já utiliza o WhatsApp para se comunicar com seus potenciais clientes legal, mas fique atento com outros recursos que você pode fazer com que o seu WhatsApp ele se transforme em uma plataforma mesmo de vendas então é muito importante você procurar alternativas como por exemplo, já também utilizar o WhatsApp Business então tem vários detalhes que você pode trazer aí para essa plataforma para que fique mais profissional e você consiga vender muito mais e a quinta ferramenta que eu vou trazer aqui para você é o Marketplace onde você vai se usufruir de uma plataforma de alguém como por exemplo Magazine Luiza colocar os seus produtos lá dentro e a plataforma vai se encarregar de mostrar ali dentro das buscas que os clientes vão fazer e você vai poder fazer a venda através do Marketplace claro que você vai pagar uma taxa ali para o Marketplace mas você vai estar usufruindo de todo o tráfego que já entra dentro da plataforma e se você tiver uma boa oferta, fotos bacanas, um bom descritivo tenho certeza que você vai conseguir fazer as suas vendas por lá também então essas eram as dicas para você diversificar aí os seus canais de venda que é muito importante você estar fazendo se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações e eu vou deixar aí na tela mais dois vídeos para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube e eu te vejo num próximo vídeo até lá!